Agora, gente, eu falo de um caso absurdo de violência sexual. A polícia investiga o estupro de uma mulher pelo ex-sogro pra deixar a vítima desacordada, o homem deu a ela um suco de maracujá batizado. Aí, depois do crime, ele foi detido, prestou depoimento, confessou tudo, mas adivinha? Não ficou preso. Ele ainda teve a cara de pau de pedir desculpas pra mulher. Acompanhe só. Esta mulher, que não quer se identificar por medo de represária, foi abusada sexualmente pelo ex-sogro dentro da própria casa. A vítima foi obrigada a deixar o imóvel e hoje ela vive escondida, com medo de ser morta. A casa onde ela morava fica nos fundos da residência onde vivia o ex-sogro com a esposa em Itaguaí, na Baixada Fluminense. O caso aconteceu no mês passado. O homem é padrasto do ex-marido dela. A mulher conta que foi convidada por ele para fazer um lanche e logo depois passou mal. Comecei a me sentir meio estranha, ficando assim meio sonolento. Em depoimento na delegacia de Itaguaí, a vítima contou que ficou meio desorientada depois de ter bebido o suco que foi oferecido pelo ex-sogro e acabou apagando. Da primeira vez que ela acordou, ela notou que ele estaria em cima dela tentando praticar um ato sexual. Só que ela perdeu as forças e desmaiou mais uma vez. Em depoimento, o suspeito chegou a confessar o estupro. Mesmo depois, ele enviou um áudio para a vítima, pedindo perdão e dizendo estar arrependido. Eu só quero te pedir perdão pelas coisas que eu fiz, tá? Eu não sei o que deu na minha cabeça, entendeu? Você sempre me ajudou, ajudou a gente aí e eu fiz essa desgraça aí com a nossa vida. O caso foi registrado na delegacia de Itaguaí. Enquanto isso, a mulher só pensa em mudar de cidade. Eu me senti o meu corpo violado, me senti suja, mas eu não sou culpada de nada, né? Mas é isso, senti muita dor.